Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindini e hoje vou falar sobre o caso do Romero Brito que derrubou o bafafá aí A mulher quebrou a arte dele na cara dele, então vamos lá, ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para emagrecer de vez É um projeto super incrível, onde você vai ter dicas maravilhosas aí para perder peso com saúde Essa história não é deste ano, aconteceu em 2017, mas viralizou agora No vídeo a gente pode ver o Romero Brito, que é um artista mundialmente conhecido aí Com uma mulher que é dona de um restaurante, que inclusive fica perto da galeria dele Ela chega com uma obra que ela ganhou do marido dela e quebra na frente dele A cara dele é desconcertante, ele fica inclusive assustado com aquilo Era algo que ele não estava esperando, porque era uma reunião de pessoas que compravam, que adquiriam a obra dele E iam lá para confraternizar, inclusive ele pensou que ela queria um autógrafo dele Pois bem, esta mulher é dona de um restaurante e esta história é contada toda pela visão dela A gente não tem acesso a toda a verdade Segundo ela, Romero Brito foi no restaurante dela Fechou 20 lugares ali e pagou inclusive 8 dólares, que é um valor que ela fala que foi muito barato Foi com desconto Continuando a história, ele foi rude com os funcionários dela Pediu para tirar a música, pediu para que eles não falassem Fez uma série de ações ali que de fato deixou esses funcionários na visão dela humilhados Então ela como forma de fazer uma revanche Levou a obra que custa 26 mil reais para este lugar e quebrou a obra na cara dele A gente não sabe se de fato isso aconteceu mesmo, se ele foi rude com esses funcionários Mas supondo que tenha sido rude, supondo que o que ela fala é verdade Achei que a atitude dela foi uma atitude de coragem de defender aí os seus funcionários Eu acredito que independente da sua conta bancária, se você é uma artista de renome Reconhecido mundialmente, se você tem diversos diplomas, se você é pós-doc Que fala não sei quantos idiomas, cara, não importa, você é apenas um ser humano Que tem que respeitar o outro ser humano que está na sua frente Essa sempre vai ser minha posição Para mim uma pessoa que faz isso perde o encanto Porque muitas vezes eu não consigo separar o artista da obra Eu já não gosto muito da obra do Romero, já não curto muito Eu acho uma obra muito pasteurizada Acho uma obra que perde um pouco na questão da singularidade Eu não sei se é porque ele monetizou muito a obra dele Hoje você vê a obra do cara em sapato, em saia, em tudo quanto é canto Para mim fica meio carne de... Para mim fica muito banalizado, sabe? E eu gosto de uma arte singular Um quadro que foi feito exclusivamente para uma pessoa Ainda que a técnica do cara seja a mesma Ainda que o estilão dele seja o mesmo Mas aquele quadro foi feito, tipo, exclusivamente para a pessoa Foi um quadro único, entende mais ou menos? O estilo dele é meio industrial Ele faz uma obra e repete aquela obra Vende, tipo, 20, 30, 40, 50 mil da mesma obra, sabe? Para mim perde um pouco o encanto Mas isso também é a minha opinião Cada um, cada um A questão é que como artista ele já... No meu gosto, na minha opinião, já deixa um pouco a desejar E ainda tem um tipo de atitude dessas Meio que ajuda a queimar um pouco o filme dele, sabe? Como artista até Porque querendo ou não, quando você é público A sua arte se mistura com aquilo que você é Porque se você mancha a tua imagem As pessoas já vão associar a tua arte àquilo Não tem como separar muitas vezes, entendeu? Enfim, eu acho que a gente tem que repensar muito na forma Como a gente lida com as pessoas, né? Não somente a gente como pessoa física Mas também como empresa, né? Hoje em dia tá um movimento muito bom A favor aí do respeito, da diversidade, né? Eu tenho que respeitar as pessoas Não porque isso vai me dar lucro Mas porque isso é o certo a se fazer Porque é um ser humano E, cara, tá ali Correndo atrás do seu pão Te servindo, né? Eu acho que uma das coisas mais bacanas Um dos trabalhos mais interessantes que você pode fazer É servir o outro, né? Você tá ali, o cara tá ali trazendo teu pão Trazendo tua água, te servindo Custa você dar um bom dia Você agradecer um obrigado Cara, não custa Seja gentil Seja gentil com as pessoas, sabe? Porque, primeiro Porque é o certo Isso é o certo a se fazer Segundo Porque você também gostaria Imagina que você chega no restaurante Vamos fazer um exercício inverso Se o Romero Brito estivesse atendendo o Picasso, por exemplo O Picasso chega no restaurante E o Romero Brito vem atender o cara Aí o Picasso fala Olha, eu não quero que você fale aqui, tá? Romero Eu quero silêncio Quero que você desligue essa música, ambiente aí E é isso Só me sirve e não fale nada comigo Tipo, olha que humilhação, bicho Não faz sentido nenhum você tratar uma pessoa assim Entendeu? Não faz Independente do que você seja E no final das contas Você pode ser o Jeff Bezos lá O cara mais rico do mundo O dono da Amazon Mas no final do dia Você é apenas um ser humano Que chora Que faz xixi Que fica triste Que quer carinho Que sente dor Sabe? Você é apenas um ser humano Com uma alma humana, cara É tudo igual A gente vai tudo pro mesmo buraco No final das contas, entendeu? Pra que tanto orgulho Tanta arrogância Você nunca sabe Quem pode te ajudar Quem vai vir ajuda no futuro Tem uma história muito interessante De um executivo que entrou numa empresa Todos os dias Ele cumprimentava o segurança Ele falava Bom dia O segurança Bom dia Em um dia específico Ele não deu a boa noite Porque ele também dava sempre Boa noite pro segurança, né? Este executivo Ele foi verificar uma câmera de frigorífico Ele acabou preso dentro dessa câmera E ele iria morrer Devido a baixa temperatura Dessa câmera Desse frigorífico Ele só não morreu Porque o segurança Foi procurar por ele E aí depois Perguntaram pro segurança Mas por que você foi procurar Pelo executivo, né? Tipo Não fazia parte do escopo Do seu trabalho Ele falou assim Porque todos os dias Ele me dava boa noite E naquele dia Ele não me deu Olha que história interessante, cara E é uma história verídica Ou seja O cara Viveu, né? Foi encontrado Porque fez o básico Deu um bom dia E deu uma boa noite, bicho É assim a vida Então vamos Dar bom dia Boa noite Vamos ser gentis Não custa nada Dar um sorriso Pro segurança Pra recepcionista Tratar bem o garçom Falar obrigada Bicho Faz um basicão Faz um basicão E tá tudo certo Agora Muita gente fala assim Ah, mas essa mulher Poderia ter colocado A vida das outras pessoas Em risco Porque a obra quebrou Os cacos podiam É Não é uma coisa bacana Também sair quebrando No caso dela Foi menos pior Porque ela quebrou Uma obra que ela pagou A obra era dela Se ela tivesse quebrado Uma obra que não era dela O BO seria maior, né? Porque não é legal Você entrar nos lugares E ficar vandalizando Isso não é bacana Mas nesse caso Eu achei que Foi algo que ele Precisava ter passado Se realmente ele é Arrogante desse jeito Tem gente que só aprende Quando é exposto Quando Mexe com alguma coisa dele Principalmente financeira Porque talvez agora As obras dele Eu também não sei Porque às vezes a mídia é tanto Que o cara em vez de Vender menos Vende mais, né? Então eu não sei Mas pelo menos ele vai repensar E espero que repense mesmo Viu? Porque não é uma atitude legal Essa E você? O que você achou aí Dessa história? Me deixa aqui nos comentários Porque eu quero saber E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o gostei Para mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o conhecimento do meu canal Aqui no YouTube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Mas você faz um clique em você Já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijo Um beijo bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau